A gente fala agora sobre as eleições, sobre título de eleitor, atenção viu gente, este é um ano de eleição municipal, para votar o eleitor precisa estar em dia com a justiça eleitoral, mas atenção eleitores de Três Lagoas, o prazo para regularização do título encerra no dia 8 de maio, aqui em Três Lagoas 15 mil eleitores estão com o título cancelado. Eleitores que não fizeram o cadastro biométrico e não votaram nas últimas eleições, tiveram os títulos cancelados. Desde o final do ano passado, a justiça eleitoral está com uma campanha informando que os eleitores devem regularizar o título, sob pena de não votarem nas eleições deste ano. Em Três Lagoas, no entanto, a procura segue baixa, como destaca a chefe do cartório da nona zona eleitoral, Vanessa Barroso. A procura ainda está baixa, no mês de janeiro foram pouco mais de 500 eleitores que procuraram o cartório eleitoral, para fazer diversos tipos de operações, inclusive a de revisão para quem tem o título cancelado. As pessoas que devem se preocupar principalmente, essa campanha que o tribunal está fazendo, são aquelas pessoas que não compareceram à biometria, que é a revisão de eleitorado que aconteceu em 2019 aqui em Três Lagoas. Então, essas pessoas que não vieram fazer a biometria, elas conseguiram votar nas duas últimas eleições, por conta de uma situação excepcional da pandemia de Covid. Esse ano, essas pessoas retornaram à situação de cancelado, e se elas não vierem até o cartório, até o 8 de maio, e fizerem regularização, elas não vão poder votar esse ano. Em Três Lagoas, 15.417 títulos de eleitor foram cancelados. Alguns, pela falta da biometria, e outros, pelos eleitores não terem comparecido às eleições, ou por outros motivos. E esses eleitores têm até o dia 8 de maio, para regularizar a situação. Conforme Vanessa, parte dos eleitores teve o título cancelado por falta da biometria, e outra por ausência nas urnas nas últimas eleições. A procura ainda está baixa. No mês de janeiro, foram pouco mais de 500 eleitores que procuraram o cartório eleitoral, para fazer diversos tipos de operações, inclusive a de revisão, para quem tem o título cancelado. As pessoas que devem se preocupar, principalmente, essa campanha que o tribunal está fazendo, são aquelas pessoas que não compareceram à biometria, que é a revisão de eleitorado que aconteceu em 2019 aqui em Três Lagoas. Então, essas pessoas que não vieram fazer a biometria, elas conseguiram votar nas duas últimas eleições, por conta de uma situação excepcional da pandemia de Covid. Esse ano, essas pessoas retornaram à situação de cancelado, e se elas não vierem até o cartório, até o 8 de maio, e fizerem regularização, elas não vão poder votar esse ano. A partir do dia 8 de maio, não adianta o eleitor comparecer ao cartório, pois o prazo não será estendido, e esse é o prazo final para regularização do título, inclusive para as transferências. O dia 8 de maio, ele é o prazo que finaliza qualquer operação no cadastro, porque o cadastro precisa estar estável para poder produzir o software das urnas, estabilizar para poder preparar a votação. Então, até 8 de maio, a pessoa faz tudo o que ela precisa aqui no eleitoral. De 8 de maio, não faz mais. E, assim, o tempo passa rápido. A gente gostaria que o atendimento já tivesse com um volume maior, porque senão costuma acontecer aquela situação, né? Todos os anos, em fechamento de cadastro, muita gente, fila. Então, adiantem, né? Venham o quanto antes, regularizem, façam a biometria, façam o que é necessário, o que precisa ser feito para poder votar, e está em dia com a justiça eleitoral agora nas eleições de 2024. Para consultar a situação do documento, o eleitor deve acessar o portal do Tribunal Superior Eleitoral e ir até o campo serviços, localizado no canto superior direito da página. Em seguida, basta acessar a opção situação eleitoral e informar o CPF. Caso esteja com o título de eleitor cancelado ou suspenso, pode ir ao cartório. Em alguns casos, consegue regularizar pela internet. Pela internet, a pessoa consegue fazer o requerimento, mas se ela não tem a biometria, ela tem que vir ao cartório. A internet, atualmente, ela só está atendendo as pessoas que já têm a biometria cadastrada. Atendendo assim, atendendo com eficácia, porque a pessoa até pode fazer o requerimento lá, mas se ela não tem biometria cadastrada, ela tem que depois comparecer ao cartório. O cartório eleitoral funciona do meio-dia às 18 horas. Quando se aproximar mais do período das eleições, o horário do expediente aumenta. Isso, já tem um expediente da corredoria, que na semana anterior e na semana do 8 de maio, o atendimento vai ser das 8 às 18. Muito obrigado.